Eu gostaria de convidar os católicos baianos para participar das festas do Senhor do Bonfim, principalmente para participarem da solidariedade, da missa, no próximo domingo às 10 horas e na processão dos três pedidos, no domingo às 16 horas, que vai sair da Igreja dos Mares, o destino da Bolívia Sagrada.